Nesse jogo, precisamos encontrar coisas escondidas, Chi. Certo. Presta atenção, ó, no quarto do Otaku. Uhum. Clique para obter as dicas. Então, vamos clicar. Precisaremos, né, Gabi? Porque estamos iniciando. Clique no homem na cama. Ok, deixa comigo. Ah, olha onde está o negócio. Ele virou, eu peguei o negocinho aqui. Tá vendo? As coisas não estão, tipo, fáceis ali. Ele pediu para fazer o quê, Gabi? Arrastar? Arrasta aquele negócio ali, Chi. E deu para o robô. Não entendi essa parte. Você colocou uma moeda para o robô e ele abriu, eu acho. Ah, pega o item precioso. Brinquedo de urso, que estava ali. E agora é o ovo. Tem que coisar o ovo. É claro, o ovo para ser fritado precisa ser feito. Aqui. Põe aqui. E pronto. Tá vendo? As coisas não estão ali simplesmente para você clicar. Você tem que ir resolvendo os enigmas. E assim conseguir pegar o objeto que o jogo pede. Ok, então nós já passamos por essa arte e vamos para o próximo. Aproveita e clica no botão do like. Clicou. Obrigado. Parece que você dominou as habilidades de passar de nível. Agora dê o seu melhor para desafiar os níveis. Arraste o spray da poção na estante para a área do humanoide. Depois toque para coletar as pegadas. Ok. Tá vendo, Chi. Olha aqui, Gabi. A vela. Quando eu abro. Clica na vela. Pega o bicho. Por que você pegou a aranha? Pegou a aranha. Peguei a aranha porque eu estava aqui. Ah, você apagou a vela. Agora você pode pegar. Pega. Ah, é? Não. Aí. Tenta aí. É esse livro aqui, ó. É uma agenda. Deve estar aqui dentro, em algum lugar. A luva, a luva. A luva está dentro da gaveta. Eu vou clicar na outra gaveta. Não aconteceu nada. Eu acho que está dentro do cofre. Como vamos abrir o cofre? Ó, detetive Shirley. Precisamos de uma senha. Aqui temos um número. Dois. Ahá. Um, dois. Um, um, dois. Será que é isso, detetive? Claro que é. Vamos ver. Não seja tonto. Era isso. Peguei. Pegamos. Vamos passar de fase. Boa. Falta pegada. O que tem pegada? Tem que pegar uma pegada. O que faz agora? Ah, ele falou. A gente não leu, né? A gente teve preguiça. Isso é verdade. Ué, não é só pegar uma pegada? Aí. Está vendo? Você que fica com essa canetinha. Joga fora essa canetinha. Não. Joga fora. Não aguento ver você com essa canetinha. Esse foi mais chato, Gabi. Não foi nada chato. A gente resolveu. Aqui para eu dar um feedback. Eita, olha só o que está acontecendo nessa imagem. O menino está com dor de barriga, precisando fazer o quê? Usar o banheiro. Uhum. Mas em cima do vaso sanitário tem quem? Um gato. Um gato. Uhum. E você sabe como o gato é, né, Xi? Então é só pôr o menino na caixa de areia do gato. Simples. Resolvido. Próximo. Você pensou muito bem. Obrigada. É isso, eu tive certeza. Só que não. Vamos ver, Gabi. Tem bastante coisas aí, né? Tá. Primeiro vamos encontrar quem, Xi? Ah, vamos abrir o lixo? Abre o lixo. Ah lá, já encontrei o negócio aqui. Eu e minha canetinha. Você pegou um item precioso, que é uma tigela. Viu? Arrasou, amor. Aí agora, Gabi, eu vou... Talvez eu possa mexer nessa toalha. Nada na toalha? Nada. No papel? Nada. Ah, o bote. Nossa, tinha mais coisa para lá, Gabi. Tem certo. Ah, o shampoo caído no chão. Tem um patinho. Geralmente esse patinho fica na água, no fita. Na banheira, não arrasta? Clica para ver se liga. Ah! Ok. Ah lá, a toalha. Deve ser ali, pela toalha. Essa toalha deve estar ao contrário. Calma aí, ó. Pensa. Em que situação você se usa uma toalha? Quando você molha a mão. Não tem nenhum lugar para lavar a mão. Opa. Isso daqui é para alguma coisa, Gabi. Para o... Ah, para a toalha. Ah! Mas eu não entendi. O que aconteceu ali? Eu sprayei na toalha, fez o coração e ele estava pedindo uma... Existe esse verbo? Spray, spray, spray. Agora existe. Eu falei três vezes. E aí apareceu o coração. Simples assim. Aqui, ó. Esse copo aqui, ó. Ele só está faltando canudo. Só está o canudo. Será que é isso? Aê! É isso, amor. Boa, detetive Sheila. Não tem Sheila, nada. Desculpa, Sheila. Aqui também. Será que não dá para fazer uma cartinha com isso? Ah, mas agora tudo ela quer usar o... Será que se o menino passar isso na barriga... Claro que não, Xi. Agora, sabe o que a gente precisa? Ah, já sei. O quê? Eu vou colocar esse osso no lugar dele, que deve ser ali no negócio do cachorro. Ah, boa ideia. Vamos ver se acontece alguma coisa. Chama a atenção do gato e assim o menino pode usar o banheiro. Isso não é um gato, isso é um cachorro, então. Porque cachorro que come osso. Ai, o menino está com a gendinha aqui. Dá licença, menino. Peguei. Pegou a gendinha dele. E o rolo de papel higiênico? É só ele usar, Gabi? É só ele... Isso. Usa, menino. Vai. Aí, pegou. O rolo. Falta só a cartinha. Cartinha? Criar essa mosca, Gabi. E a mosca? Se a gente mexer nessa caixa... Vamos abrir aqui a janela para entrar uma mosca. É verdade. Não abriu. Aí. Não abriu. Aqui, Xi. Larga essa canetinha. Essa canetinha não funciona nesse jogo. Não funciona. Ah, tem perrada, Xi. Tem perrada? Como faz para abrir? Põe spray. Põe spray. Calma. Será que ele não terminou? A tesoura. A tesoura não pode servir para alguma coisa, Xi? Provavelmente sim, porque você conseguiu tocá-la. A tesoura pode servir para... Ah, ele vai fazer uma cartinha com papel. Sério? Não. Olha ali. Aqui? Olha lá. Isso, estava lá dentro. Só falta a mosca. Só falta a mosca. A gente tem que abrir essa janela. E essa mosca, Gabi, ela vai entrar por causa do fedor. Não, vamos pedir uma dica. Vamos pedir uma dica. Nenhuma dica, Xi. Como assim nenhuma dica? Ajude o menino a ir ao banheiro. Em seguida, toque na janela com dois dedos para abrir. Era só apertar dois dedos. Eu falei, essa canetinha que está atrapalhando. Não é nada de canetinha, nada. É você. Como que você vai apertar dois dedos se você tem uma caneta? Aí você disse tudo. Mas você está aí sem nenhuma canetinha, com dez dedos na mão e não fez nada. Aí você disse tudo. Vamos para a próxima cena. Bem, Xi, temos uma nova missão. Precisamos encontrar esses objetos aqui. Pince na imagem para aumentar e diminuir o zoom. Esse não dá para usar a canetinha mesmo, viu, Gabi? Olha onde está, olha onde está. Vai ser difícil, hein, Gabi? Então vai, tem que clicar. Clicou, achamos. Agora você pode desafiar a próxima fase, não. Xícara. Achou? E papel higiênico. Nossa. Próximo. Sherlock Holmes. Posso te chamar assim? Claro, por favor. Deve. Enquanto você está aí, eu vou vendo outras coisas aqui. Lanterna. Debaixo do menino rosa. Clica, do porco. É um porco. Agora que ouvi. São os três porquinhos construindo uma moto. Gostei. Xí, mas você tem que falar onde você vai clicar. Isso é muito fácil isso daí, Gabi. Cadê o outro difícil? A vaquinha. A vaquinha está ali, ó, na caixinha de leite. Esse está difícil. Aí temos uma seta azul para cima. Onde está a seta azul para cima, Xi? Aqui no pacote azul. Boa! Nossa, eu nem entendi que simbola é esse agora. É, também não. Ah, eu sei. É um pedaço da bala que está ali embaixo, no canto da tela, ó. Ah, é verdade. É. É. E esse aí que parece um cogumelo, Gabi? Parece um cogumelo. Olha, esse daqui que parece uma régua, está aqui em cima, ó, no saco azul. Só falta então um cogumelo. Achei. Onde? Na verdade, é um pedaço de uma casinha, ali embaixo da caixa, ó. Ah, é verdade. Está muito bem, está muito bem. Olha só que imagem bonita, todos trabalhando em equipe, Xi. Todas são muito bonitas, viu, Gabi? Achei muito legal, ó. Esse está fácil, que é o passarinho que está aqui na mão do gatinho. Boa, na verdade é uma raposa, um cachorro. Não sei. O próximo parece tipo uma coroa. Onde está a coroa? E eu achei ainda, dá para dar zoom na imagem, está vendo? Uhum. Você está vendo aí, gente? Alguém achou uma coroa? Tem o outro, ó. O segundo é tipo uma toca. Ah, eu achei esse aqui que parece uma vela. Eu também, aqui embaixo, né? Ali embaixo no canto da tela. Boa. Que mais, Chile? Esse aqui também, que está pendurado. Esse aqui, ó. Certo. Agora, falta a coroa, a toca e esse... Lápis? Parece um lápis. Parece um lápis mesmo. Nossa, elas estão bem escondidas na fase, né? Não acho. Vamos passar. Não dá para passar para aproximar. Isso, ó. Raio-X. Achou todos. Ah, mas a gente já tinha clicado lá. Lá onde? Ali, a toca. Então, mas não clicamos, não. Eu que passei o raio-X e ainda ganhei de volta as estrelas. Eu sou uma gênia. Mas você trapaceou. Dei, mas eu ganhei. Parabéns, eu acho. Vamos agora para a fuga da prisão. Ok, Gabi. O rapaz está querendo fugir. Será que ele é inocente para poder fugir? Ele está até com a chave já, Gabi. E tem um monte de coisa para achar, ó. A chave, com certeza, serve para fazer alguma coisa daqui. Tipo o quê? Tipo... Abre a porta. Abre a porta. Calma, Gabi. Vamos pensar primeiro, ó. Tem uns tacos aqui que dá para remover. É mesmo? Vamos mexer com dois dedos. Tira essa canetinha. Dois dedos é bom. Não acontece nada. Vamos apertar o outro. Olha lá. Aí, achou ali. O que é o dinheiro? Para que serve? Cinco dólares. Ah, eu preciso de duas. Por que duas? Cinco e cinco, dez. Boa! Precisava encontrar os dez. Agora o pão. Vamos abrir essa tampa da descarga. Então tá. Aí o pão. Tava debaixo da mesa. Boa. Da mesa não. Isso é a cama. A cama. Claro, a cama. Abre aqui. Dentro do travesseiro tem o retrato. Tô indo bem. Tô indo bem. Agora eu preciso fazer fogo. Como faz fogo, Xi? A lâmpada deve fazer fogo. Clica na lâmpada. Dá para desrosquear? Dá. Desrosqueei. Deixou tudo. O rato. O rato chegou. Pega o rato. Vou clicar no quadro. Opa. A chave, a chave. A chave com certeza vai abrir aquilo. Vai, chave. Não, não. Não? Sério? Essa comida sai do chão? A colher sai, galho. A colher. Para que vamos usar a colher, Xi? Ele não sai da frente, não? Sai daí, rapaz. Joga a chave aqui no bolinho. A chave tem que ser. Tem que ser ali. O vaso levanta. Já foi. Levanta o vaso. Como que eu fiz isso? Aqui, pega. Peguei. Boa. E agora se deu descarga, coloca no lugar. Ali. Agora sim. Tem uma chave. Essa chave deve abrir aqui. Abriu. Aí pega o livro. Tem que ter alguma coisa. Não é possível que ele tenha uma chave na cintura que não serve para nada. Ah. O que você fez? Joguei a chave ali dentro. Dentro de onde? Ali. Aí. Dá descarga. Vamos dar descarga. Aí ele ficou nervoso. Fogo. Fogo. Boa. Mas eu quero a bailarina. Falta a sua bailarina agora, Xi. Ah. Mano, esse chão só fica tremendo, Xi. Abre. Calma. Isso eu segura. Ah, posso segurar. Ah. Era isso. Ah, bailarina. Uuuuh. Enfim. Somos ótimos. Aham. No final ele continua preso. Muito bem. Porque se ele está preso, ele tem um motivo, né, Gab? Tem que falar nada de fugir. E aí, você gostou desse jogo? Escreve nos comentários se você quer que a gente continue com ele aqui no canal. Muito obrigado, família Gachi, por ter assistido mais esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo. Tchau.